Aê, esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Aê, esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Aê, esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Ah, 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 ah Didi Goodog Senta putaria, porra Didi Goodog Senta putaria, porra Didi Goodog Senta putaria, porra Senta putaria, porra Didi Goodog Senta putaria, porra Esse é o dj go take um prebundicador Hahahaha, esse é o Diddy Good Dog, o cachorrão das putas Diddy Good Dog, cita putaria porra Cita putaria porra Cita putaria porra Diddy Good Dog, cita putaria porra Cita putaria porra E esse é o Diddy Good Dog, o brudicador Um brudicador Um brudicador Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o pregudicador Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o pregudicador Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o pregudicador Esse é o DJ Goodog, o pregudicador O pregudicador O pregudicador Esse é o DJ Goodog, o pregudicador O pregudicador Esse é o DJ Goodog, o pregudicador Esse é o DJ Goodog Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o pregudicador O pregudicador O pregudicador O pregudicador Esse é o DJ goodog, o cachorrão das putas ac, 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 oh, ac, ac, ac os migros sacam ac, ac, ac ac, te UK ac, ac ac, ac ac Esse é o DJ Gotaki, um preguiçador Um preguiçador Um preguiçador Um preguiçador Esse é o DJ Gotaki, um preguiçador Esse é o DJ Gotaki, o cachorrão das putas DJ Gotaki, um preguiçador Música Esse é o DJ Godog, um prémuticador! Um prémuticador! Um prémuticador! Um prémuticador! Esse é o DJ Godog, o cachorrão das p... Didi Gutog, santa putaria porra 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 Hahahaha, eem, esse é o Didi Gutog, o cachorão das put... Didi gutokitata putariaύ Didi gutokitata putaria didi gutokitata putaria didi gutokitata Sin He來了 esse é o dj gudog o cachorrão das putas 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 Esse é o DJ Good Dog, o pregudicador! Ai, esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas! Ah, 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 ah! DJ Good Dog, santa putaria porra! Esse é o DJ Good Dog, o pregudicador! P э, a a a, a a a, ah, ah! A ei, esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas! Didi Gutog, santa putaria porra Didi Gutog, santa putaria porra Didi Gutog, santa putaria porra esse é o dj gudog o cachorrão das putas 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 Esse é o DJ Guttaro, um preguiçador! Um preguiçador! Um preguiçador! Um preguiçador! Esse é o DJ Guttaro, um preguiçador! Ae! Esse é o DJ Guttaro! O Cachorrão das Putas! DJ Guttaro, cita puta boca! elevation! elevation! , Esse é o DJ GoTag, um prejudicador Um prejudicador Um prejudicador Um prejudicador Esse é o DJ GoTag, um prejudicador Esse é o DJ GoTag, o cachorrão das putas DJ GoTag, santa putaria Santa putaria Santa putaria Santa putaria DJ GoTag, santa putaria Esse é o DJ GoTag, um prejudicador Um prejudicador Um prejudicador Um prejudicador Um prejudicador Esse é o DJ GoTag, um prejudicador Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o graphicози. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, seu tá a putaria porrada. Esse é o DJ Gutaque, um preudicador Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas Esse é o DJ Gutaque, um preudicador 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 Esse é o DJ Gotani, um prajudicador. Esse é o DJ Gotani, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gotani, um prajudicador. 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 DAS PUTAS Esse é o DJ Good Dog, um prémuticador! Um prémuticador! Um prémuticador! Um prémuticador! Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas! Uh, 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 uh! DJ Good Dog, santa putaria porra! DJ Good Dog, santa putaria porra. Esse é o DJ Gotani, um pra um de caras 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 Esse é o DJ Goodog O cachorrão das putas DJ Goodog Senta putaria porra 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 Esse é o DJ Goodog Um pregudicador Um pregudicador Um pregudicador Um pregudicador Que emoção foi muito atras Seu líder contado Foi muita cruz Esse é o Diddy Good Dog O cachorrão das putas Diddy Good Dog Senta putzareia porra Esse é o DJ Gutaque, um pré-budicador Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas DJ Gutaque, cê tá putaria Esse é o DJ Gutaque, um pré-budicador 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 Didi go toki, cinta putaria porra Cinta putaria porra Didi go toki, cinta putaria porra Esse é o DJ Good Dog, o pregudicador! Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas! 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 O cachorrão das putas! O DJ Good Dog, 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 o cachorrão das putas! Música Cautious, cautious, let my heart be cautious Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Ah, 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 ah DJ Good Dog Série, puta, ah, 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 ah ah ah, ah, ah 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 Esse é o DJ Gotaki, um pregundicador Um pregundicador Um pregundicador Um pregundicador Esse é o DJ Gotaki, um pregundicador Esse é o DJ Gotaki, o cachorrão das putas DJ Gotaki, bota a putaria, bota a putaria Esse é o DJ Gotaki, um prejudicador Aê, esse é o DJ Gotaki, o cachorrão das putas Aê, esse é o DJ Gotaki, o cachorrão das putas Aê, esse é o DJ Gotaki, um prejudicador Um prejudicador Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Gotaki, um pregundicador Um pregundicador Um pregundicador Um pregundicador Esse é o DJ Gotaki, um pregundicador Um pregundicador Um pregundicador Um pregundicador Esse é o DJ Gutaque, um prejudicador. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Gutaque, o cachorrão das putas. Esse é o DJ Goodog, o prebundicador Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o prebundicador Charter Pocahê Cargol 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 Ah 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 ah. Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas. Didi Gutok, cita putaria porra 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 Meu bando! Meu bando! Meu hei gando tá tomado de pedaço! Meu bando! Meu deus gando tá tomado! Meu bando tá tomado! Meu bando tá tomado! Meu bando tá tomado! Ih, ah! Meu bando tá tomado! Esse é o DJ Goodog. O cachorrão das putas. É o que ele vai fazer? Ah! Ah! Uh, uh, uh Didi Good Rock Cê tá putaria porra Cê tá putaria porra Cê tá putaria porra Cê tá putaria porra Didi Good Rock